Aqui na Todesco você vai comprar móveis com estilo country, de uma loja que está especializada nesse tipo de móvel desde 1953. E você, olha, leva também peças com pronta entrega, como esse conjunto sofado. Três de dois lugares, 100% couro, tem outras opções e outras cores pra você escolher. Dez parcelas de 280 reais. Rua Jurubatuba, 288 no centro de São Bernardo, telefone 41254354. E no shopping deu telefone 33136570 a Todesco.